E aí pessoal do YouTube, aqui é Álvaro Preto para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre trabalhando com música e o tema vai ser trilha sonora, tá? Vou ter que falar de forma resumida, vou ser o mais rápido possível É interessante que você tenha visto os outros episódios, caso não tenha visto, corre lá, dá uma assistidinha Primeiro ponto para você criar trilha sonora, tá? Você tem que ser um ótimo músico, então agora aqui o ótimo músico não é mais aquele ponto que a gente falava antes de Ah comecei, ah não sei o que e tal, não Trilha sonora você tem que ser já muito bom Porque você tem que começar a entender notas como coisas singulares Normalmente quando a gente está começando, intermediário, a gente entende lá um tom E tem as notas e junta aqui e faz tudo Quando a gente pensa em trilha sonora, a gente tem que pensar aqui Aquele anota dó sustenido em cima do acorde X com a tensão, com o determinado instrumento Vai dar a sensação que a pessoa quer Então você começa a brincar com notas, entendeu? Então você precisa ser um ótimo músico, tá? E um ótimo músico não quer dizer que é só tocar bem Você tem que ter uma boa leitura, você tem que ter uma boa teoria Você tem que ser um bom compositor É interessante que você já tenha uma noção de como ser maestro Porque a trilha sonora é muito complexa Entendeu? A trilha sonora de um filme, beleza É o final que está dando tensão Porque tem uma coisa, sei lá, complicada vai acontecer E você tem que saber da cena Ler o texto lá Entender que tipo de som Vão ser violinos Vai ser um piano Vai ser só um baixo, a bateria O que você vai fazer Que estrutura, que arranjo, que tensão Você vai usar, entendeu? Quais os intervalos você vai usar Para que aquilo soe do jeito que você quer Então é um dos pontos mais difíceis Eu não estou falando assim Ah, eu tenho uma banda Fiz uma música Aí colocou no filme Isso não é trilha sonora, tá bom? Trilha sonora Faz parte da trilha sonora Mas a trilha sonora É... Pode ser um... Uma música de introdução Em que não tem Uma banda que toca Entendeu? É só um tema Tipo, sei lá O tema do Halloween O tema Exterminador do futuro Predador Sei lá Não me vem muitas coisas na cabeça Que você escuta O tema Você escuta a trilha E você já pensa naquilo Quando não tem trilha sonora Tá? Em geral Você escuta E escuta a banda E tipo Não se remete Agora quando Vamos supor Um jogo Tem uma trilha sonora muito boa Sei lá Você pega God of War E você pega aqueles corais Você escuta aquele tipo de música Você já logo lembra De God of War Não tem meio termo Não Você já lembra Entendeu? Esse é o ponto Mais alto Que você vai Criar uma música Em cima de um enredo Tá? Então beleza Ser um ótimo músico Ter conhecimento Teoria Melodias Saber usar intervalos Já falei também Vamos ver lá Ser um ótimo intérprete Isso é muito interessante Porque as vezes Você vai fazer uma Como que eu posso dizer? Você vai criar uma trilha Porém você vai criar a trilha Mas não vai gravar a trilha Você vai chamar alguém Que toque Os trechos da trilha Entendeu? Então os violinistas O pessoal dos metais Você vai chamar o pessoal Para gravar a trilha E você pode ser o executor Da trilha também Tá? Então seja Com plugin Com teclado Tocando todos os instrumentos Você pode gravar A trilha também Tá bom? Ahn Aí o outro ponto aqui Que tem a ver com a interpretação É... Você tem que contar uma história Sem usar palavras Tá? Quem é o meu Quem é meu aluno Há algum tempo aí Pelo menos um ano Sabe Do Do tanto que eu fico repetindo Sobre interpretação 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 Tá? Era uma coisa que ninguém Falou pra mim Mas faz muita diferença O que que é a interpretação? É você passar o sentimento Então se a música Ela precisa te dar uma energia Ela precisa Passar Uma coisa de superação Você tem que achar as notas Beleza Você já fez tudo Porém você tem que interpretar essa nota Pra que ela fique Bem o suficiente Certo? Chegando nesse ponto É... Você tem que ouvir Vamos supor Você criou O tema Aí você gravou o tema Ou chamou as pessoas Pra gravar o tema Depois disso Você tem que ouvir E tentar se convencer Que aquilo fala realmente Sobre a história Se não passa isso pra você Provavelmente o seu tema Não está funcionando muito bem Aí você pode pegar uma Uma... Sei lá Uma sugestão Com algum outro amigo Que você sabe Que conhece de interpretação Só que não fala sobre a história Você precisa Ó, escuta isso aqui Isso aqui você ouvindo Eu te passo o que? Ah, isso aqui me passa Sei lá Felicidade Aí se você queria Passar angústia Já está errado Você já fez algo errado Entendeu? Então Os grandes temas Eles têm Ótimos arranjos E incríveis intérpretes Tá bom? Se não tem uma interpretação Muito boa Mesmo que essa interpretação Muito boa Seja Simples Se não tem uma interpretação Ela não passa O que você quer Tá bom? Vamos lá Você tem como Tem que ter Uma interface de áudio Alguma coisinha Uma plaquinha Para gravar Tá? Para Ter a ideia básica Entendeu? De como que funciona De como que soa Porque às vezes Você fez a partitura Beleza Você fez a partitura Está tudo legal Só que é interessante Que você tem o básico De como gravar Porque você tem que ouvir E tem que se convencer Que aquilo é bom Que aquilo realmente Passa o que você quer Porque às vezes Você colocou os arranjos Certos e tudo Só que na partitura Não está exatamente Explicando a interpretação Que precisa Você errou alguma coisa Sobre como vai ser Acentuadas as notas Se vão ser fortes Se vão ser fracas Então Às vezes você fez o arranjo Perfeito Colocou tudo bacana Mas na interpretação Às vezes na escrita Você colocou algo errado Certo? Então é interessante Que você tenha algo Para gravar Para ter uma noção Se é aquilo mesmo Ou não Você precisa ser Um produtor musical Para Produtor musical Lembrando Tem episódio Falando sobre isso Produtor musical É aquele cara Que monta a música Não necessariamente Aquele que sabe gravar Tá bom? Então é obrigatório Que você seja Um produtor musical Porque você está Criando uma música Está arranjando Criando todos os trechos A interpretação Então você tem que saber Quando você for chamar Às vezes um cantor Ele tem que interpretar Exatamente do jeito Que você quer Do jeito que precisa ser Não é do jeito Que ele acha Do jeito que Ah não Mas assim é mais bonito Não Não é questão de mais bonito Ou mais feio Interprete do jeito Que precisa Se você interpretar Do jeito que precisa Está ótimo Certo? E Primeiro ponto Que eu falei Que Você precisa ser Um compositor Tá? Esse é o ponto Assim Não é o único Porque se você for Só um compositor Não quer dizer Que você consegue Fazer uma trilha sonora Tá? Se você for Só produtor Você não consegue Fazer uma 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 boa Um bom tema Um bom tema Porque você Não sabe criar Você sabe Melhorar as coisas Dos outros E tal Mas a sua criação É uma bosta Então É interessante Que você seja Completinho Tá? Então Trilha sonora Não é pra qualquer um Tá bom? Bom Vou ficando por aqui Dá um gostinha Um curtique Comenta Compartilha com alguém aí Que se interessa no tema E Até a próxima